Tô indo pro caralho, Waze. É real. Papo reto. Tô indo pro caralho. É de verdade? Eu vou, mas eu vou feliz que o último episódio é contigo, viu? Eu posso ouvir. A gente tá num date, né? Tá, amor. Como é que foi lá? Cara, como é que foi lá nas gravações? Cara, foi muito irado, sabe? Tipo assim, imagina você conhecer a Renata Sorrá. Ela era minha patroa na novela, você tem noção? Tipo assim, lá é maneirão. Você vai, você tá lá na Praça de Alimentação comendo pão de queijo, do nada veio o Rodrigo Lombardi, tá ligado? Aí tu acaba indo no banheiro, tu dá uma barrigada, acessar a Alessandra Negrini, tá ligado? Tipo assim, só gente famosa, muita gente legal, muita gente talentosa. Você assiste a novela? Assisto. Se você fosse um personagem, quem você seria? Na novela. É, tá vendo como é que pega na mentira? Tá vendo como é que pega na... A mentira é daquele carinha lá que tu me perguntou no início, do demônio. Calma aí que eu babarra aqui, eu rapidinho o cadáver. Marra, marra. Dá pra longe de mim, vai. Ih, é, senão a galera vai falar um montão. É. Que você tá lambendo meu cu. Gertão, fecha aqui, vem. Hum. Porra, isso aqui. Ué, eu não podia fazer isso. Porque a mulher não pode, né? Machista, machista. Isso que acabou de acontecer aqui foi machismo estrutural, família. Seu cu no meu pau. Eu te amo, eu te amo. Já chega de palhaçadinha nessa porra. Já fez sexo A3? Oi? Vem em São Paulo todo mês? Não, só de vez em casinha, casualmente. Casualmente, pra trabalho, né? Aham. Eu tô no clipe Faixa Rosa. É, 18 minutos. Conta pra galera, porque você começou a contar que jogou negócio na minha cara e não explicou direitinho. Como é que desliga essa porra? Não sei. Quebrou. Caralho, você é a maior crianção mesmo, né? Ainda fala que eu que sou infantil. Várias crianças aí querendo brinquedinho no tempo. Tá mó otário. Já tem o programa aí, já tem o Avental Brabo, hein? Que todo dia trabalha no patuto, tá quebrando o bagulho. Isso aqui que aconteceu agora foi falta de empatia. Meu pau na tua tia. Que isso? Tia Sandra? Desculpa, Tia Sandra. Vamos sair pra jantar? Eu não já falei pra você que a gente vai? Vai? Vai. A gente vai matar essa vontade de dois anos atrás, né? Ih, Aze, caralho. Tu vai expor? Meu pau no teu cocô. Tá vendo? É por isso que eu não saio com você, porra. Seu puto, seu puto. O que que é isso, seu puto? É um flank. Ah, que isso, mano? Shhh, então corta isso. Eu não posso não saber dessa porra. Eu queria ver a tua reação aos vulgos dos meus crias. Porque é um melhor que o outro. Eu quero que você repita. Aham. Pode começar então, João. O primeiro você já falou. Então tá começando os vulgos dos crias? Tá começando os vulgos dos crias? Mandarim, fofinho, DJ Estrogo, Tonei Maravilha. DJ Estrogo. Tem o Gelado, Tutu, tem o Nego Chique também, tem o 2R, tem também, deixa eu ver a Marquem. Já falei aí o fofinho, né? Ela falou do fofinho? Não sei. Tu ouviu se ela falou? Mano, eu não ouvi. Ouviu se ela falou do fofinho? Eu também não ouvi, não. Ouviu? Não tá por essa atenção. Não sei. E Leandrinho? E Leandrinho? Falei Leandrinho? Ela falou do Leandrinho? Também não ouvi, não. Do Ratinho? Não sei, não sei, Leite. Eu também não. Sei lá. Não sei. Do Ratinho? Ratinho. Ratinho. Ela falou? Eu não sei. Ratinho falou. Ratinho falou. Falei. Cotovelo de alicate e sambambã. Faltou também? Faltou. Tá. Então vamos nessa. Você é cria de batalhas... Tiago Betabéria. Faltou esse? Aham. Tá, um abraço aí pro... Você é cria das batalhas... Juninha Timão. Juninha Timão. Um abraço aí também. Você é cria das batalhas. Clark Kent. Clark Kent. É. Salve também. É lá do Brejão. G8 também. JP. Você é cria das batalhas. Gosta muito de tu. Gosta muito mesmo. É mesmo? Ela fala que teu olho é mais caído que o Vasco. Você é cria das batalhas de primo. Petinho de ouro. Julinha Tatal. Roberta Guadalupe. O rei do Kuduro esteve aqui, né? Aham. E aí ele falou o seguinte. Que os talaraicos, né? Famosos... Alandelaires. Do popular talaricos. Aham. Eles, na verdade, são pessoas que são ambiciosas. Eu lembro desse papo que eu vi. Como todo ser humano. Aham. E que, na verdade, elas precisam de abraço. Aham. E não julgamento. Isso aí. Eu tenho uma madeira desse tamanho, chamada abraço, atrás da porta, pro primeiro talarico que vier. Fala, pueta. Um abraço grandão que vai ganhar. Sem neurose, filho. Pra cima. O canal tem essa coisa? Essa mente evoluída assim? Não, não. Tá maluco. Tá lá, liga tudo, filha. É o que eu te falei. Só entrou catiço no meu caminho. Então, como é que foi aí? Conta aí uma aí. Ah, perdoe. Eu tenho várias traições, né? Porra, idiota, morra. Vai falar de minhas soluções amorosas, vai fazer o quê? Vai agregar em quê no teu programa de falar de minhas soluções amorosas? Vou chorar. Vai agregar pra caralho. Ah, mano, cara.